Deixe-me ir, preciso andar Lanceiro, tu és valentia Coragem, bravura, decisão Teu espírito é energia É poder, dedicação Teu nome é generosidade É força, é moral É grande o lema que te guia É o teu ideal És lanceiro, destemido O teu nome é a tua glória Não tens medo da má sorte Acreditas firme na vitória És lanceiro, destemido O teu nome é a tua glória Não tens medo da má sorte Acreditas firme na vitória É grande e nobre a tua história De cavaleiro sem igual Jamais terás medo da morte Para que viva Portugal Tu vives todo o esplendor Nas suas tradições Tu queres tua base e possuís A coragem dos heróis Não há morte, sim há glória Que sem ela a vida nada vale És lanceiro, segue em frente Pelo nosso eterno Portugal Não há morte, sim há glória Que sem ela a vida nada vale És lanceiro, segue em frente Pelo nosso eterno Portugal Pelo nosso eterno Portugal